Então eu vou explicar para vocês o que vocês têm que fazer hoje. A ideia é que vocês vão começar a implantar o que vai ser o nosso tema do trabalho durante esse semestre. Vai ser um trabalho que vocês vão construindo progressivamente, um cenário. Na verdade é um cenário em que você vai comprar, vender, fabricar, etc. peças de robôs. Essa é a ideia, certo? Então o nome mercante vem daí. Você pode comprar, vender e fabricar. Mas nessa primeira etapa a gente só consegue comprar. Não consegue vender ainda, certo? Não consegue fabricar, só consegue comprar. Então para trabalhar no jogo, você tem que primeiro entrar na minha página, certo? Em MC-102. Na parte do trabalho, ok? E tem código mercante, certo? Aí você vai fazer o download. Quem tiver no computador que quiser ir fazendo, pode ir fazendo. Mas eu não vou esperar vocês fazerem junto comigo. Porque tem gente que só está assistindo aqui e depois vai fazer na máquina de lá. Então eu vou seguir direto. Aí depois vocês tentam fazer. Se vocês já quiserem ir tentando, podem ir, tá? E aí depois a gente vai dar assistência para vocês. Então você vai fazer o download desse zip que eu passei para vocês. Está certo? Em algum lugar que você possa fazer o download. Ok? Eu acho que tem o seu diretório aí, né? Que você pode fazer o download. Certo? Deixa eu botar o meu download na área de trabalho que está cheia de coisa, mas... Enfim. Ah, não está tão cheia. Vai. E aí o que você vai fazer? Eu recomendo que seja em uma área sua, certo? O que você vai fazer? Depois de ter feito o download, você vai descompactar. Certo? Então eu vou descompactar aqui o mercante. Certo? Eu vou dar um extract here. Ele vai descompactar em uma pasta aqui, ó. Mercante. Certo? Pronto. E agora eu vou entrar no code blocks. Certo? Eu vou entrar no code blocks. E a gente vai abrir isso aí. Então eu vou ensinar uma coisa nova para vocês no code blocks que vocês não viram ainda. Que se chama projeto. Até agora a gente tem feito programas pequenos que ocupam um único arquivo. Certo? Só que o trabalho da disciplina vai ser um programa maior que vai ter uma composição de vários arquivos. Certo? Então, para isso você precisa usar um projeto. Então eu vou abrir um projeto aqui. Que é, se você vai lá na área de trabalho e vai na pasta mercante. Você vai ver um arquivo de extensão CBP. Esse arquivo é um arquivo de projeto. Certo? E aí você abre o projeto. Ok? Quando você abre um projeto, você vai reparar o seguinte. É, aqui à esquerda, tá? Tem vários arquivos que fazem parte do projeto. Tá? Aí você diz, pô, nossa senhora, quanta coisa. Uma boa parte do que tem nesse projeto, vocês ainda não aprenderam. Tá? E vocês não vão precisar entender ainda. Ou seja, você não precisa abrir esses arquivos para ver o que tem escrito aí dentro. A menos que você seja um usuário avançado e queira analisar o código, porque você já sabe programação, etc. Mas caso contrário, não é para vocês mexerem nessa parte. Essa parte, ela vai estar ali prontinha, fechadinha. Vocês têm que mexer somente nesse arquivo, que é programa.c. Que ou ele já abre automático, ou se ele não abrir, você vai ali em programa.c e abre. Certo? Bom, por enquanto, a gente vai rodar o sistema para ver o que ele faz, tá? Então, esse sistema é um jogo, ok? Que não está todo implementado ainda. Mas já tem o suficiente implementado para o que vocês vão fazer hoje. Então, eu apertei F9. Ele vai compilar tudo, juntar tudo e fazer um programa rodar. Estão vendo? É melhor apagar. Apaga a luz aqui da frente, que agora ficou meio... Estão vendo aí? Bom, então... Na verdade, o que vocês estão vendo rodar aqui é todo o sistema, todo o projeto com todos os arquivos funcionando. Certo? Ele tem um menu que você pode chamar as funções. Então, por exemplo, você está num planeta chamado Mantor. Certo? Então, você é um viajante espacial, compra, vende e fabrica. E você está num planeta ali. Ali, onde aparece esse planeta, é o planeta que você está nesse momento. Certo? E você tem em caixa 500. 500 sei lá o quê. Eu posso reinventar uma moeda. Não inventei ainda. Depois a gente faz uma eleição para o nome. Está certo? Você tem 500 em caixa. Você pode viajar para outros planetas. Por exemplo, se eu apertar 1, ele vai me mostrar quais são os planetas que eu tenho para viajar. Certo? Aí está a lista. Eu estou no zero ali, que é Mantor. Está vendo? E eu posso viajar para um desses outros planetas aí. Ok? E aí, o que acontece é o seguinte. Como é que eu viajo? Certo? Como é que eu viajo? Eu viajo no 2. Viajar. Eu aperto 2. Ele pergunta o planeta de destino. Só que ele quer o número do planeta. Certo? Por exemplo, vamos para o planeta 4. Certo? Ele diz, viagem realizada com sucesso. Está vendo? E mostra que eu estou no planeta 4. Mantor. O que aconteceu com o meu caixa? Diminuiu porque eu paguei 20 sei lá o quê para ir para Mantor. Certo? Então, eu posso viajar de um planeta para outro? Por enquanto, eu posso viajar de qualquer planeta para qualquer planeta. Esse jogo vai complicando com o tempo. Daqui a pouco, você só pode viajar para os planetas vizinhos. Mas isso vai entrar para as posteriores. Por enquanto, você viaja para qualquer um. Certo? Eu estou em um planeta. Eu posso ver quais são as mercadorias que tem naquele planeta. Certo? Então, mercadorias no planeta. E tem 3. Certo? Aí, ele vai me dizer quais são as mercadorias. Está vendo? E ele vai me dizer qual é a quantidade. Então, por exemplo, cabeça. Não é cabeça de gente, não. É do robô que você monta. Certo? Calma. Não é nada. Ok? Então, ele basicamente vende 5 partes do robô. Quer dizer, 4 partes ou um robô completo. Ele vende só a cabeça, só o corpo, braço. Lembre-se que são dois braços, né? Você precisa. Duas pernas ou o robô completo. Certo? Então, você pode, se quiser, indicar uma mercadoria que você queira comprar ou vender. Por exemplo, suponha que eu quero o braço. O braço é o número 2. Então, eu vou colocar 2 aqui. Ah, não, não. Espera aí. É indicar mercadoria. 4. Certo? E aí, ele quer qual é a mercadoria. 2, que é o braço. Certo? Aí, ele diz assim, comprar mercadoria. 5. Quantidade. Tá? Vamos comprar 4 braços. Aí, o que vai acontecer? O meu caixa baixou. Estão vendo ali que o caixa baixou? E agora tem um braço ali, ó. 4 braços. Está vendo? 4 braços é o que eu tenho em minha posse. É tipo aqueles RPGs, né? Que você tem umas coisas que você carrega na sacola, aí anda para lá e para cá. Certo? Então, agora vamos viajar para outro planeta. Certo? Então, vamos viajar para... Aí, a grande jogada é que você pode comprar e vender e ter lucro. Mas, por enquanto, a gente não está vendendo. Só está comprando. Certo? Então, vamos para... Vamos para outro planeta. Certo? Deixa eu ver qual é a relação de planetas que tem aqui. Vamos para Ré. Ré é número 10. Então, viajar. 10. Tá, agora vamos ver o que tem. Os preços mudam. Os preços mudam. De acordo com o planeta, tá, gente? Então, se você olhar aqui, ó. Nesse planeta, os preços são outros. Está certo? Vamos comprar duas cabeças. Aí, você vem aqui, indicar a mercadoria. Cabeça, que número? Zero. E aí, agora eu vou comprar. Comprar a mercadoria. Cinco. Duas. Aí, eu tenho duas cabeças. Obviamente, se eu não tiver dinheiro em caixa, ele não deixa eu comprar. Certo? Bom. Entenderam a lógica desse joguinho aí? É bem simples. Vocês entenderam como é que é? Agora. Existe ali o número 8. 8. Ativar programa. Ativa programa. Deveria ser ativar, né? Porque o resto está tudo no infinito. Eu ia ativar. Ativar programa. Deveria ser. Então, o que vai acontecer? É essa parte que vocês entram. Toda vez que eu escrevo 8, ele vai chamar um pedaço do programa, que é esse programa aqui, olha. Espera aí. Deixa eu puxar para cá, para não ter mais espaço. Programa. Então, imaginem o seguinte. Ao invés de a gente escrever main, como vocês estão acostumados, certo? Tem lá int, main e aí tem o programa, não é isso? Agora a gente vai ter programa. Então, o programa que vocês vão fazer vai estar aqui dentro. Certo? É como se você agora programasse o robô para fazer coisas para você. Certo? O robô pode, essas ações que você faz, o robô pode fazer no seu lugar. Como é que o robô faz isso no seu lugar? Muito bem. Existem comandos, aqui, funções, que eu posso pedir para o robô fazer. Certo? Por exemplo, eu posso pedir para o robô viajar. Tá? De um lugar para o outro. Como é que é isso? Você tem que ver, olha. Eu tenho que dizer viaja e qual é o destino. Agora. Eu vou ter que mostrar uma coisa nova para vocês. Certo? Que é o seguinte. Você está vendo onde tem escrito tipo planeta aqui, destino. Para você fazer tipo planeta destino, significa que você vai dizer... Isso aqui é o que a gente chama em linguagem C de enumerado. Certo? O que é um enumerado? Aqui está como comentário, porque, na verdade, isso aqui foi definido em uma outra parte do programa e não aqui. Então, eu só copiei para vocês verem. O que é um enumerado em C? Certo? Um enumerado em C é um tipo onde eu enumero quem são os elementos que fazem parte desse tipo. Certo? Então, por exemplo, deixa eu mostrar um programinha paralelo aqui, para vocês entenderem o que é um enumerado, como é que funciona um enumerado. Porque vocês vão precisar usar ele aqui. Certo? Eu vou fazer o seguinte. Vocês lembram aquele programa do dia da semana? Lembram? Eu pedi um número de um dia da semana e imprimi o dia da semana por extenso. Lembram desse programa? Eu vou abrir ele aqui. 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 Aliás, eu não tenho ele aqui. Mas tudo bem. Vocês se lembram que era assim, olha. Espera aí. Ele não fechou esse... Espera aí. Deixa eu fechar esse projeto aqui. Close project. Pronto. Senão vai dar confusão. Então, vamos pensar nele aqui, olha. Eu vou gravar em um canto aqui qualquer. Então, eu não sei se vocês lembram. Mas tinha assim, olha. Eu fazia assim, olha. Eu pedia para o cidadão digitar um dia da semana. Certo? Só que como inteiro. Lembram disso? E aí... Certo? Aí eu fazia assim, olha. Int dia da semana. Não é isso? Aí, eu fazia o seguinte, olha. Switch. Dia da semana. Case. Certo? Case. Zero. Era o quê? Tinha zero? Não, né? Começava de um, não é? Era isso? Case de um. Print F. Domingo. Break. Não era isso? Não era isso? Espera aí. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Muito bem. Dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado. Sábado. Certo? Bom. Opa. Volta. O que eu fiz? Ah, tá aqui. Pronto. Bom. E aí eu posso botar default. Lembram? Print F. Dia errado. Por exemplo. Agora vamos rodar esse programa. Por que que não rodou? Uai, qual é o problema dele? Hã? Ah, o programa aqui tem um programa aberto aqui, né? Vocês parecem que não sei, velho. Bom, vamos rodar esse agora. Vai, rapaz, roda. Roda, rapaz. Agora. Dia da semana. Aí eu boto três. Terça. Certo? Bom. Eu quero que vocês imaginem comigo. Deixa eu botar um return zero aqui, né? Eu quero que vocês imaginem comigo que a gente começa com zero. Então, zero vai ser domingo. Um é segunda. Dois é terça. Três é quarta. Quatro é quinta. Cinco é sexta. Seis é sábado. Certo? Mesma lógica, só começando com zero. Tudo bem? Vamos supor que no meu programa, ao invés de lidar com números, eu quisesse usar o que a gente chama de enumerados. Os enumerados, eu posso criar um tipo. Certo? Assim, ó. Eu venho aqui, no começo do meu programa, por exemplo, e escrevo assim, type def. Não. Eu posso fazer assim, ó. Enum. Certo? Para dizer que são os meus enumerados. Ok? E aí eu enumero quem eu quero. Aí eu boto assim. Segundo, ó. Domingo. Notem que eu não estou usando aspas, tá? Então, isso não é uma string. Certo? E aí eu digo dia da semana. Não. É. Dia da semana. Então, dia da semana, agora, deixou de ser um inteiro e passou a ser uma variável que pode ter um desses valores. E o C faz o seguinte. Ele associa o primeiro a zero, o segundo a um, o terceiro a dois, e assim por diante. Certo? Ele associa aos inteiros. Então, na hora que eu leio aqui pelo teclado, ele vai ler como se fosse, né? Se você digitar zero, ele vai ler como se fosse domingo. Um, segunda. Aqui no case, agora, ao invés de fazer case zero, eu posso fazer case domingo, que é o primeiro valor. Case segunda. O que é que eu ganho com isso? Alguém pode me dizer? Mas, no fundo, no fundo, por trás dos bastidores, para o C, continua sendo um tipo. continua sendo um inteiro, tá? Se eu compilar aqui agora, certo? Vou compilar o programa. Vou digitar três, quarta. Certo? Três é quarta. Ok? Por trás dos bastidores, para o C, isso continua sendo um inteiro. Certo? Tanto é que, por que que eu tive que fazer um case domingo, case segunda, case terça? Por que que eu tive que fazer case, cada um imprimir? Eu não imprimo simplesmente o dia da semana. Certo? Se eu mandar imprimir o dia da semana, tá? Eu vou dar um printf aqui. Valor digitado. Se eu mandar imprimir, certo? O que que ele vai me mostrar? Ah, peraí. Bom, eu esqueci de botar o Enter. Tá vendo? Peraí. Deixa eu botar o Enter aqui. Tá? Então, valor digitado, por exemplo, eu botei 5. Eu digitei 5 e ele disse que é sexta. Se o espertalhão vier aqui e disser, eu vou botar percentual S para ele me mostrar uma string, né? O espertalhão vem aqui e faz isso aqui. O que que vai acontecer? O que que você acha que vai acontecer? Vai dar um erro louco. Nesse caso aqui, meu programa travou. O que que você aprende com isso? Ó, o valor de funcionar. Tá vendo? O que que você aprende com isso? Enumerados, que são esses tipos que a gente está usando aqui. Enumerados, certo? São tipos de dados que no programa você pode usar os itens enumerados, certo? Por trás dos bastidores ele corresponde a um inteiro. Isso serve só para uma coisa. Tornar o programa mais claro. Na hora que você lê o programa, é mais fácil eu falar segunda terça do que 0, 1, 2 quando eu uso números para representar coisas, tá? Porque eu vejo o enumerado e aí eu sei usar, é fácil de usar. Certo? Bom, mas tem um plus aqui. Tem um plus. O plus é o seguinte. eu posso criar eu posso criar um dia da semana ou um tipo. Eu posso inventar um tipo. Por exemplo, eu posso chegar aqui e dizer assim type def tipo dia semana. dia semana. É como se isso fosse um tipo. Não tem inteiro, não tem float, não tem. Tem o tipo dia da semana. Aí posso declarar uma variável tipo dia semana dia semana. Agora ele virou um tipo, tá vendo? Eu posso usar ele como se fosse um tipo. Tá? Vai funcionar do mesmo jeito. Igualzinho. Sem nenhuma diferença. Tá? Tá vendo? Só que agora ele é um tipo. Bom, pra que que eu fiz toda essa introdução? Eu fiz toda essa introdução pra chegar aqui agora. Vamos voltar pro mercante. Certo? Então, vamos voltar pro programa ponto C. Você tá vendo aqui um enumerado? Certo? O que que esse enumerado tá me dizendo? Quais são os tipos eu chamei de tipo planeta? Tá certo? Quais são os planetas? Tá vendo? Pela ordem. Então, zero é manto. Um é zinto. E assim por diante. Só que no programa, ao invés de você botar zero, um, dois, você bota o planeta desse jeito aí. Certo? A mesma coisa vale para as mercadorias. Certo? então as mercadorias aqui, ó. Cabeça, corpo, você usa assim. Tá certo? Bom. Agora, eu quero programar o meu robô. Pra programar o meu robô, eu quero primeiro que o meu robô automaticamente faça uma viagem para, é, para, vamos ver. Pra onde é que vocês querem que ele viaje? Pindora. Então, as coisas que o robô faz tem que chamar esses comandos aqui. Tá vendo que tem viaja aqui? Eu digo viaja e qual é o destino. Certo? Então, eu posso escrever aqui no meu programa, ó. Viaja, Plapindora. Por que que eu sei que é Plapindora? Porque se você vier aqui no numerado, você vai ver que tem Plapindora aqui, tá vendo? O que que o robô vai fazer aqui? Vai viajar pra Pindora. Tá? Então, eu vou mandar rodar o programa agora. Ele vai pro menu, você tá vendo que eu tô em mantô? Eu agora vou ativar o meu programa. Eu digito 8, ele ativa o meu programa. O que aconteceu? Ele foi pra Pindora. Tá vendo? Agora eu quero programar mais ainda. Eu quero que ele vá pra Pindora e compre dois braços. Certo? Então, vamos lá. Pra comprar dois braços, primeiro, é que nem no menu, ele tem que indicar a mercadoria. Tá vendo? Indica a mercadoria. Então, eu vou botar indica mercadoria mer braço. Certo? Indica a mercadoria braço. E aí, eu coloco compra mercadoria e a quantidade dois. Você vê isso aqui, compra mercadoria e a quantidade dois. Então, agora, eu vou mandar rodar aqui. Certo? Eu vou mandar ativar o programa. Ele foi... vixi Maria, arrebentei aqui o negócio ou não? Espero que não. Bom, ele foi pra Pindora e comprou dois braços. Certo? Então, eu posso fazer o programa pra fazer o meu robô automaticamente fazer várias coisas pra mim. Entenderam essa parte aí? Todo mundo entendeu essa parte? bom. O que que é pra vocês fazerem? Agora eu trabalho hoje. Trabalho hoje. O que que o cidadão tem que fazer hoje? Vocês vão implementar uma linguagem. Uau! vocês começam com coisas simples. Lembram de processamento de string que a gente viu na aula passada? Bom. Quando eu apertar o oito, apertei o oito, eu quero que apareça uma linha pedindo pra mim um comando. Eu escrevo o comando, certo? Por exemplo, viaja pra Pindora. E aí o robô viaja pra Pindora. Mas escrito o comando. Vocês entenderam? é assim, ó. Eu vou mostrar o que eu quero. É como se eu colocasse assim, ó. Print F. Eu tô aqui na zona do comando, certo? Comando. Por exemplo. Pro cara digitar um comando. Scan F. Vamos botar aqui. Eu posso até usar o get se eu quiser, né? Então, char, comando. Vamos botar de... É uma string, né? Então, vamos botar um negócio grande. 500. 500. Pronto. 500. Tá bom. Muito bem. Aí aqui, ó. Se eu quiser, eu boto o get comando. Então, isso aqui vai ser uma string. Concorda? Agora, eu vou fazer uma simulação do que vocês deveriam fazer. Certo? Eu vou testar aqui. Se o comando for viaja pra Pindora, ele viaja pra Pindora. Certo? Então, eu vou fazer assim. If... Como é que eu testo se o comando é viaja Pindora? Hã? Hã? STR, CMP. Vamos botar aqui. Viaja, Pindora. Vamos botar direito, com maiúsculo e tudo. Certo? Ele viaja. Elsie. Putz. Não entendi. Ele só entende um comando. Que é viajar pra Pindora. Senão, ele não entende. Certo? Tudo bem? Vocês entenderam o que esse programinha fez? Ó. Se eu descrever e viaja Pindora, ele viaja pra Pindora. Senão, ele não sabe o que é pra fazer. Certo? Bom. Vamos rodar. Oito. Ativa o programa. Uai. Oi? 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 O get. Ah. Ah. Mas eu não sei se é isso não, mas vamos testar. Eu tenho que botar o stdio. E o string. .h. Certo? Ah, claro. Eu não botei o que, eu estou comparando com o que, né? Comando. Viaja Pindora. Igual a zero. Pô, vocês parecem que não sei. Eu dei essa aula na aula passada, bicho. O cara já tá errando. Vamos lá. Ativa o programa. Não entendi. Bom. Quer saber? Eu vou usar o scanf. Esse negócio às vezes me irrita, esse tal desse get aí. Oi? Não. Pra string não. Vamos lá. Agora funciona. Ativa o programa. Comando. Viaja. Vim da hora. Foi, 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 foi. O que ele fez? Ele disse não entendi. Foi. Será que o scanf é o scanf? Eu acho que o espaço, ele não. Miserável. Vamos botar. Viaja Pindora com tracinho. Pronto. Miserável. Bom, vamos lá. Ativa o programa. Viaja Pindora. Aê! Ó, de novo. Ativa o programa. Agora eu vou botar qualquer outra coisa. Blá, blá, blá. Blá, só um blá. Não entendi. Agora, o que eu quero que vocês entendam? Nesse caso, eu fiz um match da string certinha. Aí vai, blá, blá. Aí qualquer um faz, né? Foi fácil esse. Agora, imaginem que eu pudesse escrever qualquer um dos planetas. Aí não é para o cidadão usar brutal force. Se for, viaja não sei onde. Se for, viaja não sei onde. Se for, viaja não sei onde. Não, não. Aí é brutal force, pô. Não é isso que eu quero. O cara primeiro vai ver. É, viaja. É. Aí tem que pegar o outro pedaço da string e ver para onde é. Aí eu sugiro que vocês façam em duas etapas. Aliás, não. Façam. Vocês podem. Ou escrever o nome do lugar que você quer viajar. Certo? O nome. Eu acho que essa é uma etapa mais avançada. O nome. Ou o número. E aí se o cara escrever o número no comando, você converte. Ah, mas como é que converte? Aham. Coisa para vocês estudarem hoje. Tem um jeito de você converter de string para inteiro. Você converte e viaja. Certo? Ok? O cidadão conseguiu fazer para viajar, eu quero que o cidadão faça para comprar. O cidadão conseguiu fazer para comprar, eu quero que o cidadão faça vários comandos na sequência, separados, por exemplo, um ponto de vírgula. Então eu boto viaja, não sei o que, ponto de vírgula, não sei o que, eu boto vários. Aí o cara tem que ir indo e ir executando todos. Gostaram, né? Gostaram. Não foi legal essa? Então, é para fazer isso hoje. Beleza? Quem é da outra sala, pode ir para a outra sala. Tá bom? Obrigado.